Que é o óculos, é assim, é o óculos Requebra a marvada, requebra a marvada que eu quero ver Requebra a marvada que eu quero ver Requebra a marvada que eu quero ver Vai ter que mostrar o que sabe você Tem samba no pé também? Quem gostou dá um grito pra moça bonita. Apresentando as morenas de Antônio Linto, aliás, um abraço pra galera de Antônio Linto presente no bairro, a galera da Lapa presente aí, um abraço, um abraço, a galera de São Mateus presente aí, obrigado, é que os dias a gente tá lá em São Mateus fazendo festa com vocês.